Rua Tereza, em Petrópolis, fica irreconhecível. 30 mil pessoas vivem do comércio do Polo Teixo. Morro da Oficina também foi uma das áreas mais castigadas pela chuva que atingiu a cidade na região serrana do Rio de Janeiro. O Fantástico reconstitui a história desses dois lugares tradicionais. Assisto agora em Últimas Notícias Na terça-feira, 14, o deslizamento mais violento em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, aconteceu no Morro da Oficina. Destruiu dezenas de casas e atingiu a Rua Tereza, endereço conhecido em por ser um Polo Teixo, repleto de lojas de roupas e confecções. O Fantástico reconstitui a história desses dois lugares tradicionais que receberam o maior impacto da tragédia. O Morro leva esse nome porque na base dele começou a funcionar, lá pelo ano de 1870, a oficina do trem que fazia o trajeto Petrópolis-Rio. As primeiras casas foram construídas pelos funcionários da antiga ferrovia. É no topo do Morro da Oficina que ficava o Projeto do Morro, um projeto social criado pelo Bruno, que mudou a vida dele e de muita gente na cidade. Abre aspas. Mais de 8 mil pessoas passaram pelo projeto desde que ele começou, em 2009. Até a terça-feira, 14. Desde então, Bruno se juntou aos moradores e voluntários para tentar achar os desaparecidos em meio à montanha gigantesca. Nós estamos dentro de um vale, cercado de montanhas. Não são montanhas, são morros, são elevações de pedra e terra. Então, quem vem morar para aqui e não tem condições de adquirir um imóvel de melhor qualidade? Eles estão subindo às suas encostas e subindo às suas casas. Então, Petrópolis está toda cercada de perigo por todos os lados, explica o historiador Joaquim Eloy. Outro ponto emblemático de Petrópolis atingido pela tragédia é a famosa Rua Tereza, parada obrigatória para quem visita a cidade. O local virou um ponto de comércio e atraiu várias indústrias têxteis. Depois, as grandes indústrias deram lugar a várias pequenas fábricas de tecido e é assim até hoje. A Rua Tereza é o polo têxtil da região serrana. A rua está irreconhecível. Fica difícil imaginar que 30 mil pessoas vivem direta ou indiretamente do comércio de lá. São 600 confecções. Abre aspas. Fecha aspas. O podcast Isso é Fantástico está disponível no G1, Globoplay, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico, profundidade, contexto e informação. Siga. Curta ou assine o Isso é Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo. O podcast Bichos na Escuta está disponível no G1, no Globoplay, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga. O podcast Bichos na Escuta está disponível no G1, no Globoplay, no Deezer, no Google Podcasts, no Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga. Assine e curta o Bichos na Escuta, na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Assine e curta o Bichos na Escuta.